Em um contexto político-social, onde a desunião dos diversos povos africanos favorecia a exploração realizada pelos colonizadores britânicos, perpetuando assim a supremacia branca e seus ideais racistas, Nelson Mandela, nascido em 1918, lutou fortemente pela liberdade e igualdade da população negra, se opondo assim ao sistema vigente de segregação racial. Olá, meu nome é Samuel Aponseno, graduando pesquisador e professor em formação, e seja muito bem-vindo a mais um História Preta. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma figura que talvez você já conheça, Madiba, Nelson Mandela e sua contribuição para a história da humanidade. É logo depois da vinheta. Bora lá! Bem, antes da gente continuar, não esqueça de se inscrever, curte esse vídeo se ele for útil pra você e siga lá a gente no Instagram se você quiser conteúdo diário de Histórias e Ciências Humanas. Bora lá! Reconhecido como um dos maiores líderes já vistos pela história, Mandela teve uma trajetória de muita resistência e de muita luta. Já formado no curso de Direito em 1944, aos 26 anos, ingressou no Congresso Nacional Africano, que tinha entre suas pautas a oposição ao apartheid, um regime que afastava os negros do papel de cidadão e os colocavam cada vez mais à margem da sociedade sul-africana. Seguindo no movimento e liderando diversos atos que se opunham ao governo, enfrentando inclusive autoridades policiais influentes, Mandela não se deixou abater pela violência e ameaças sofridas, continuando a buscar pelo que ele mesmo nomeava de uma nova África do Sul, fundamentada no ideal da igualdade. Por conta de tudo isso que eu falei, Mandela enfrentou algumas prisões, a primeira delas já lá em 1962. Em 1964, aos 46 anos de idade, Mandela foi então condenado à prisão perpétua, ficando preso por mais de 20 anos. Mesmo enfrentando mais esse desafio, ele não se afastou da sua essência revolucionária e, ainda confinado, continuou a apoiar o movimento do qual fazia parte, que era contrário ao apartheid, e mandava cartas com mensagens de encorajamento. Nesse mesmo momento, ele passou a ser considerado, então, o grande símbolo da luta contra o apartheid na África do Sul, reconhecido mundialmente. Além de levar esse movimento ao conhecimento de cada vez mais pessoas, a fama então atribuída a Nelson Mandela, contribuiu também para que houvesse uma comoção geral, impedido da sua libertação, já que não existiam fundamentos que justificassem a prisão, a não ser a oposição que ele fazia ao regime vigente. Com isso, em 1990, o então presidente da África do Sul, Frederico Leclerc, ordenou que Mandela fosse, enfim, libertado, e pudesse ter o movimento do qual fazia parte, o Congresso Nacional Africano, legalizado. Esse era o sinal da queda do regime que estava em prática. Após isso, já em 1993, Mandela e Leclerc dividiram mais um momento de grande notoriedade para essa história, tendo ambos recebido o Prêmio Nobel da Paz em reconhecimento aos esforços para a melhoria do país em um sentido amplo, considerando diversos âmbitos, como o social e o político, se distanciando, assim, dos ideais segregadores do apartheid. Um ano depois, em 1994, Mandela, já considerado um grande e notório líder, foi então eleito como presidente da África do Sul, se tornando o primeiro negro a ocupar esse cargo e provando que, sim, os negros podem ocupar todos os lugares, inclusive o cargo mais importante de um país, que até então era um território de domínio branco, mesmo com isso se apresentando uma minoria populacional. Mesmo fora da presidência, Mandela seguiu com todos os seus ideais, e com toda a notoriedade já conquistada, disseminou suas ideias de resistência por todo o mundo, inspirando, assim, milhares, milhões de pessoas. Mandela faleceu em 2013, aos 95 anos de idade, após enfrentar diversos problemas de saúde, mas nos deixou uma herança e uma história que jamais será esquecida. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, o Dose da História é um projeto educacional feito com bastante cuidado, nos siga nas redes sociais para conteúdo diário sobre histórias e ciências humanas, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.